Dando continuidade aí, pessoal, no programa 52, o Kennedy Rock querendo saber se a Adília estava em Angico no dia. Não, não estava, ela estava com um grupo de canário em outro local lá próximo, mas ela não participou lá do que aconteceu em Angico. O Bira está fazendo um relato aqui bem interessante, ele disse que não entende como é que o status da mulher cangaceira, digamos, era melhor do que a da mulher sertaneja, como é que se pensa isso. É Bira, a gente tem que pensar da seguinte forma, não é que fosse melhor, mas eu até escrevi um artigo sobre isso, era uma ilusão. O que é que aquelas moças, o que é que aquelas meninas pensavam quando viu aquele bando de cangaceiros? Primeiro, elas viviam numa sociedade totalmente patriarcal, eram os homens também que mandavam, ou ela ia viver sobre o julgo do pai, ou do marido, ou dos irmãos. Elas não tinham opinião de nada e iam ter uma vida toda fechada, enterrada, digamos, naquele mundinho que elas viviam na época. Quando elas viam aqueles homens errantes, digamos assim, aqueles nômedes, cheios de ouro, cheios de dinheiro, com a vida livre, andando de um lado para o outro, se divertindo, tomando cachaça, dançando, enfim, o que é que elas achavam? Que a vida delas ali ia ser muito melhor. E elas, muitas delas foram raptadas, outras foram por querer, por gosto, digamos assim. Então, quando elas entraram nessa vida, de uma certa forma, elas iam ter uma liberdade que elas não tinham onde elas viviam. Mas, ao mesmo tempo, muitas delas também iam sofrer na mão daqueles homens. Isso aí também é o coefato. A gente, eu como pesquisador e outros colegas, a gente nunca escondeu isso. Muitas delas comeram o pão que o diabo amassou na mão daqueles cangaceiros, de alguns daqueles cangaceiros. A Adília é um exemplo clássico disso, existem muitos outros. A própria Sila, elas viveram com os homens dela por respeito, como elas mesmas diziam. Mas a Adília disse, você deve ter visto um vídeo aqui no canal, que quando o Canário morreu, ela não derramou uma lágrima. Ela diz, uma lágrima eu não derramei? Que ele era tão ruim comigo que nem uma lágrima eu derramei. Ou seja, é mais ou menos por aí. A gente só precisa fazer essa separaçãozinha. Mas, de uma certa forma, sim. O status era maior por conta disso, das andanças, do dinheiro, do ouro, ilusório, claro, porque não podia gastar com nada. Mas era assim, beleza? O Sérgio Aguiar perguntando por que que Sila não cita Dulce lá em Angico. Cita sim, amigo. Eu tenho vários vídeos gravados com a Sila, onde ela fala de Dulce. Apenas o quê? A Sila, ela respeitava muita Dulce. Para você ter uma ideia, nos anos 90, eu queria marcar de visitar Dulce. Quem estava intermediando isso, a Sila e o professor Mauri. E a Dulce não aceitou receber a gente, porque na época ela não falava com ninguém. E a Sila sempre dizia que respeitava a maneira da Dulce ser reclusa. Ela disse os motivos, que não convém eu dizer aqui, porque que a Dulce estava reclusa, mas que muitos de vocês devem saber do medo e uma série de coisas. E a Sila respeitava isso. Mas a Sila falou muitas vezes da Dulce sim, isso aí você pode ter certeza que ela falou sim. O amigo Romário, aqui de Fortaleza, está perguntando onde é que Lampião foi enterrado. Amigo, eu já estive lá no local onde supostamente os corpos ficaram. Está no meu canal, se você assistir um dos vídeos, é Bate-Papo Angico parte 2. A gente vai lá no local, por vários motivos a gente acha que foi lá. Quanto à questão da exumação, vou repetir aqui, sei lá, pela milésima vez, nós pesquisadores não temos autonomia nenhuma em relação a isso. Aliás, nós não podemos nem fazer isso em canto nenhum, porque senão nós podemos ser processados, isso é contra a lei, só quem pode fazer isso é com mandato judicial, enfim, tem que ter uma coisa legal para se fazer isso. O grupo de arqueologia da Universidade Federal de Sergipe está fazendo vários trabalhos na região. Quem sabe eles encontrem algo e daí sim, todo o processo para se fazer a exumação, caso eles encontrem alguma coisa que a gente espera que encontrem, para isso puder ser feito. Está bom, gabarada? O Digital TV está pedindo para eu fazer um outro vídeo, identificando todos os canjaceiros que aparecem no vídeo. Amigo, isso já foi feito, eu não sei se foi mostrando o filme, mas a foto do canjaceiro e dizendo quem é no canal, mais uma vez eu repito, do nosso amigo Elton, que é o canjaceterno. Você procurar lá, você vai ver que ele tem um vídeo identificando todos os canjaceiros, beleza? O Gilberto Vital perguntando se eu sei quanto tempo tinha o filme original do Benjamin Colapiano. Não, eu não sei, amigo, quanto tempo tinha, mas eu acredito que ele deve ter gravado pelo menos umas 5 horas de gravação, no mínimo. Ele levou vários rolos. Mas, infelizmente, como eu expliquei, foi tudo perdido. A Edirinha Coxa está perguntando sobre um vídeo que ela viu, onde o Panta diz que Maria Bonita pediu para não morrer e, mesmo assim, eles a mataram. Bem, o que eu posso dizer em relação a isso é o seguinte. Ele era um homem duro, estava acobertado pelo Estado. O Estado deu ordem, né? O Estado disse que eles podiam, sim, cortar as cabeças para mostrar a prova de que matou o canjaceiro. Quanto à questão dela ter pedido e, mesmo assim, ele ter cortado, eu costumo dizer o quê? Que no calor do combate, no calor do fogo, muitas vezes com a cachaça também fazendo parte daquilo, aquelas pessoas também faziam coisas que, em situação normal, eu acredito que não fariam. Mas ali, no calor ali da emoção, a quantidade de pessoas enorme brigando, aquela confusão toda, a pessoa não sabia o que está fazendo. Então, muita coisa no canjace aconteceu por conta disso e por conta da cachaça. Pelo menos assim que eu penso, tá bom? O Mário Mendonça quer saber onde estão os pertences de Zé Baiano. Amigo, nosso colega Porfírio, lá do Museu do Cangasso, lá em Alagadiça, ele tem algumas coisas que estão lá no museu. Outras, eu não sei com quem ficou. O pessoal lá que deu cabo de Zé Baiano, com certeza presenteou algumas pessoas, vendeu para outras, enfim, isso aí eu não posso lhe dizer, porque eu não sei. King Games quer saber por que as volantes não apertaram Benjamin para ele dizer onde estavam os cangaceiros. Amigo, dois motivos que eu acho assim básicos. Primeiro, o cangaceiro nunca ficava no mesmo lugar. E outra, é que isso só veio à tuna depois que o filme foi exibido, foi publicado o filme. Antes disso, quase ninguém sabia do que ele estava fazendo. E logo depois ele foi morto. Então, por isso, quem sabe, se ele não tem sido morto, isso pudesse ter acontecido. Eu digo, pudesse por quê? Porque a gente sabe que muita gente que protegia o Lampião talvez não permitisse que isso acontecesse, com medo até de se descobrir quem eram os poderosos que protegiam o Lampião, digamos assim. Chapolin Curioso está querendo saber se algum avalante matou algum inocente para dizer o que ele era cangaceiro ou para revelar alguma coisa. Eu acredito que sim, pelos relatos que a gente ouviu, isso aconteceu. Inúmeras barbaridades como essa. O próprio Sargento Elias, o Panta, o que é que eles diziam? Que antes de terem recebido, digamos, a autorização para levar a cabeça, dizendo que, para provar que realmente matou um cangaceiro, eles levavam a orelha, cortavam a orelha e levavam ao matar um cangaceiro. E muitas vezes essas orelhas eram orelhas de paisanos, de sertanejos comuns, que não tinham nada a ver com a história, o cara cortava e levava para dizer que matou um cangaceiro e depois viram que isso não estava correto e exigiram a cabeça. Então, eu não duvido, sim, que muita gente realmente perdeu a vida e sofreu muito por conta de arbitrariedades como essa cometidas por algumas volantes. O Urko está perguntando aqui em relação ao que o amigo Porfirio falou, que a permanência de Zé Baiano junto de Lampião após a morte de Lídia foi por conta de Maria e Dadá. Bom, foi isso que o Porfirio disse e eu acredito que sim. Ele matou uma mulher na frente das outras. Quer ou não quer, é uma coisa bárbara para quem é bárbaro. Por quê? Porque eles faziam isso fora do bando com outras pessoas. E aquilo aconteceu dentro do bando. Então, aquilo ali, gente, com certeza, apesar deles serem afeitos a estarem vendo aquilo constantemente, digamos assim, foi uma coisa diferente. Foi dentro do próprio grupo. E acredito, pelo que o Porfirio disse, eu acho que ele tem razão, que tanto Maria como algumas outras devem ter ficado um pouco abaladas, com certeza, com aquela situação. Então, talvez, por conta disso, o que o Porfirio falou tenha total fundamento. O Elton perguntando como morreu o Benjamin Abraão. Amiga, ele morreu esfaqueado. Existem várias versões. As mais conhecidas são que foi por um marido traído, que mandou eliminar ele, e a versão que eu acredito foi queima de arquivo. Porque, como o colega fez uma pergunta anterior, caso ele fosse pego, ele, com certeza, poderia revelar, até sob tortura, quem foram as pessoas que facilitaram o acesso dele a Lampião, e, com certeza, ia dizer nomes bem importantes. Então, o que eu sei é isso aí. Beleza? Rodrigo Fiusa quer saber se Benjamin ganhou algum dinheiro com o filme. Não, ele não teve tempo para isso. Ele foi morto antes, mas acredito que se ele tivesse tido êxodo em tudo que ele planejou, com certeza ele teria ganhado uma boa grana, mas não teve tempo para isso. O Mark Tollis está dizendo que, no vídeo que eu coloquei aqui do Benjamin, está faltando algumas cenas, inclusive uma bem famosa que eles vêm andando assim, com Maria Bonita junto. Tem outra que aparece também, o Lampião abagachado, com a arma na mão e as balas ali em cima, o pete de bala. Sim, amigo, por que não entrou? Porque eu peguei um dos vídeos para fazer isso. Como existem vários recortes, eu peguei de um e não saí comparando onde é que o filme estava completo ou não. Tá bom? Mas faltou, sim, alguns pequenos trechos que não entrou, mas eu acho que não comprometeu em nada, assim, o que eu tentei passar para vocês. Ivan pergunta, por que só um soldado reconheceu a cabeça de Lampião, já que existia foto de Lampião e etc e tal? Amigo, é bom a gente entender o seguinte, aqueles homens ali no calor da emoção, os cangaceiros, tudo parecido ali naquela hora e tal, o único realmente deles ali, que tinha um conhecimento maior de realmente ter convivido, era o Sandes. Então, por conta disso, fora isso, Pedro e Durval, mas o que importa, o que é, pessoal? é que depois que as cabeças foram exibidas, todas as pessoas que conviveram, que conheciam o Lampião, afirmaram que era ele. Então, basta isso, tá certo? E digo mais uma vez, aquelas pessoas que dizem que não era Lampião, prestem atenção, que é verdade. Geralmente, é aquela que diz, vou dizer pela milésima vez, um tio de um primo de um amigo da minha tia disse que não era Lampião. O avô do primo do tio do amigo meu disse que Lampião não estava naquela solta. É sempre desse jeito, sempre. Já se você pegar os nazarenos, próprio Zé Rufino e tantos outros fazendeiros, pessoas que conheceram Lampião, todo mundo reconheceu a cabeça dele depois. Então, é mais ou menos por aí. O amigo aqui do FL Vídeos está dizendo que está restaurando, melhorando ainda mais a qualidade do filme de Benjamin Abraão. Camarada, faça isso, se você conseguir fazer, show de bola. Para todos nós que pesquisamos o cangaço, isso é muito importante. Quanto melhor resolução a gente tiver, melhor. E na hora que estiver pronto, eu mesmo vou divulgar aqui para você, porque todo mundo vai ter interesse em ver esse filme do Benjamin uma melhor resolução. Valeu e lhe agradeço, Jair, em nome de todo mundo, beleza? E é isso, pessoal. Finalizamos aí o programa 52 e breve farei outro perguntas e respostas para vocês. Abração, agradeço a quem está se inscrevendo no canal, a quem vai participar da próxima rota do cangaço em julho e valeu, tamo junto. Eu venho lá do sertão Só tenho a noite e o dia Eu trago na sacola Uma viola e uma muda de roupa E um perfume de jasmin E um perfume de jasmin E um perfume de jasmin E um perfume de jasmin